Como instrutor de tortura na escola de Manaus, ele é o grande instrutor na escola de Manaus que ninguém conhecia e ninguém sabia e essas informações são muito recentes. Deputado, ele chega em 1973, ele chega em junho de 1973, ele fica alguns meses depois no golpe na Bolívia, Hugo Banzer, depois do golpe no Uruguai, junho de 1973, e depois do golpe militar no Chile, de 1973. Ele chega 20 dias depois do golpe do Chile. Coincidência? Será? E ele ajuda a fazer toda a preparação de oficiais que ele já tinha começado na Escuela de las Américas, que ele tinha lecionado em Fort Benning, nos Estados Unidos, ele tinha lecionado em Fort Bragg, e ele conhece, e aí é uma outra coisa que eu chamei a atenção da Comissão Nacional, ele conhece os futuros adidos militares que vão trabalhar nesses países do Cone Sul, que articulam, que no meu entender, está na raiz de toda a articulação do Plano Condor, da Operação Condor. Então eu acho importante a gente fazer um levantamento, e eu recomendei isso à Comissão Nacional da Verdade, a gente tem um levantamento de todos esses adidos militares que funcionaram nesses países do Cone Sul e no Brasil, os adidos militares com os quais o Ossarressa se encontra aqui no Brasil, e vai dar aula também em Manaus, ele cita por que em Manaus, por que era o único centro especial em Manaus, e a proximidade do Chile, da Argentina, de Uruguai, de Bolívia, de Peru, aqui são formados todos esses assassinos que vão atuar na Operação Condor e no Cone Sul. Agora, ele se relacionava, quando o senhor se refere a adidos militares, eram os adidos militares franceses nos diferentes países, ou adidos militares também de outros países? Não, ele pegava o adido militar da Bolívia, na Embaixada da Bolívia em Brasília, ele pegava o adido militar do Peru, o adido militar argentino em Brasília, o adido militar chileno, que comanda a repressão depois, Humberto Gordon, famoso Humberto Gordon, general, que é acusado de homicídios, já processado, responde por vários homicídios no Chile, ele faz toda essa articulação. E é interessante, ele ocupa um cargo oficial, e ele é um homem, como eu disse, de inteligência. Ele diz o seguinte, mas escuta, tem uma pergunta, as entrevistas, todas as, os livros que eu tenho do Sarreza, são respostas que ele dá a entrevistadores franceses, a jornalistas. Muito, eu te deixo, posso deixar na comissão, uma cópia, se vocês me tirarem, que é uma das coisas que eu consegui, é um vídeo de uma entrevista dele, que desencadeia todo esse processo em 2001, pode tirar uma cópia, deve, tem vídeo, uma hora e pouco. E depois, se você quiser, também eu deixaria uma cópia disso aqui, se forem, pode tirar uma cópia, sim, que também são cópias de entrevistas. Essas informações, deputado, começam a aparecer agora nos anos 2000, de 2001 para frente, quando ele começa a falar. E eu vou repetir, como ele era um homem de inteligência, é um homem que mede as palavras, mede as frases, toda palavra tem um significado, ela é pensada, ela é muito bem pensada. E ele diz, por exemplo, respondendo a uma pergunta de um jornalista, vocês vão ver no filme, fala, escuta, mas você fazia isso clandestinamente? Essas aulas que ele ia dar de terror? Eu falava, não foi, eu não era, eu não era um agente infiltrado, eu ocupava um cargo oficial, eu não fiz nada clandestinamente, tudo o que eu fiz no Brasil era do conhecimento dos meus superiores hierárquicos na embaixada francesa, do embaixador, era do conhecimento na França, do que eu fazia aqui, e era conhecimento do governo brasileiro. E ele declara a amizade dele com o chefe do SNI, João Figueiredo, é o grande amigo dele no Brasil, e, para orgulho de nós paulistas, o delegado Sérgio Paranhos Cleuri. Aliás, ele que começa com essa expressão de esquadrões da morte, Paulo Sarres. Paulo Sarres introduz essa terminologia dos esquadrões da morte, que eles vão aplicar na Guerra da Argélia. Doutor Firmino, o Poça, as aulas, a Escola da Tortura, essa, 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 antessala da preparação da formação do Cone Sul, as aulas eram, lá em Manaus, na Amazônia, eram dadas, os cursos, eram dados, nas, em alguma instalação pública do governo brasileiro, alguma instalação, militar, numa escola militar do exército. Chama SIGS, atualmente a denominação, já é, ele começa, ele é fundado, essa escola, em 1964. com essa designação, SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Famoso, famoso no mundo inteiro, ficou esse estabelecimento. E ele nasce com uma ideia, boa, uma ideia necessária. Se reclamava, havia muita reivindicação, de que a Amazônia era descuidada, que nós não tínhamos gente especializada, tropas especializadas, para atuar nas selvas, e nós tínhamos problema de fronteiras, roubo de minérios, invasão de fronteira, tráfico. Quer dizer que aquele grupo de guerra nas selvas da Amazônia, nasce em 74? Nasce em 64, uns meses antes do golpe militar. Ah, 64? É, no comecinho de 64. Se eu não me engano, é fevereiro de 64. 20, 20 e poucos dias antes do famoso 1º de abril, 31 de março, como eles querem. E ele nasce com essa finalidade, de preparar tropas policiais, para atuarem na selva, especializados em tratamento na selva, salvamento, resgate de pessoas, etc. A intenção era boa. E ele começa a dar os cursos em 1966. A América Latina já está fervendo. Só para lembrar, em 66, nós já temos a guerrilha na Bolívia, tem a história do Xê na Bolívia, 68, o assassinato do estudante no Calabouço, no Rio, tem sequestro de embaixadores, 68 tem o AI-5. Em 70, início de 70, endurecimento todo do regime, o pior momento da repressão, momento sangrento, em 70, o SIGS altera a denominação e altera a finalidade. Em vez de SIGS, ele passa a se chamar COSAC, Centro de Operações na Selva e Ações de Comando. Toda vez que a gente encontrar esses vocábulos aí, ações de comando, é coisa tremenda, é gente de serviço secreto e repressão. COSAC, ele passa a se chamar COSAC. E aí começam a vir todos esses oficiais, era uma escola que só recebia oficiais, de nível, daí de oficiais para cima, e o Assaré se diz, eu ia para lá todo mês, Manaus eu ia todo mês. Mas o que o senhor fazia lá? Olha, eu ensinava as técnicas de argel. Mas o pessoal sabia disso? Eu não fazia nada clandestinamente. Eles sabiam, a expressão deles, vocês vão ver na entrevista, eles conheciam o meu pedigree. O Paul Assaré, ele é apelidado de a cara visível da tortura. Esse é o conhecimento do Assaré, esse é o apelido dele. Porque ele começa a abrir a boca em 2001, ele vai embora do Brasil em 75. Ele começa a dar depoimentos em 2001, por causa dessa entrevista em 2001, ele escreve um livro, Serviços Especiais, Serviços Especiais, Argélia, 1955 a 1957. E ele defende abertamente a tortura, e ele diz que o exército francês praticou a tortura na Argélia. Por causa disso, ele começa a receber punições na França. Ele é punido, ele perde a medalha da ordem de honra da França, ele é condenado, e aí ele fica meio magoado com essas punições. E aí ele volta com outra entrevista. Eu não disse tudo, esse é o título da entrevista dele. Eu não disse tudo. E aí vem nove entrevistas com novos depoimentos. E ele vai historiando toda a trajetória dele nas escolas americanas e especialmente na escola de Manaus. E a pergunta inevitável. Essa escola existe até hoje? Porque os cursos de guerra na selva, da formação das tropas, é um ícone do exército brasileiro. Existe essa escola? Existe atualmente, e agora ela está com outra orientação. Mas eu acho importante, veja, eu acho que está à altura, eu procurei saber isso, mas na minha época, quando eu andei em Brasília, de 2007, até a hora que eu deixei lá, quando acaba o governo Lula, nós não tínhamos ainda essa lei que obrigava eles a entregarem todos os arquivos, não tínhamos comissão da verdade ainda. E eu achava que, quando veio a comissão da verdade, eu sugeri, nós tínhamos que requisitar os arquivos desse centro de instrução de guerra na selva, dessa escola. Por ali nós viríamos... Ainda não foram requisitadas. É um absurdo isso. Dá tempo para eles destruírem tudo. A Folha publica, para você ter uma ideia, a única reportagem em imprensa brasileira que eu vi é uma reportagem da Folha, e eu tenho uma cópia aqui na minha pasta, de agosto de 2008. Mas tem um outro jornalista que assina também, que é o Dantas. Não sei o que é Dantas, eu encontrei ele em Brasília. E eles encontram, entre os alunos, eles relacionam 130 torturadores latino-americanos. Tinha chilenos, bolivianos, paraguaios, uruguaios, argentinos, e eles vão listando os nomes. Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais. E agora ela voltou a ter uma orientação normal, técnica, profissional, tal. Mas vejam que os serviços dos arrestes, isso também eu acho que é um outro ponto de interesse para as comissões, na verdade, ele não instruía só para fora, só para a Argentina, aquilo. Ele instrui também para brasileiros. E ele ensina as... E eu acho que tem uma repercussão do ensino dele, deputado, na guerrilha do Araguaia. Lembre-se que quando começa o exército a ir para o Araguaia, o exército perde no início. Eles têm várias derrotas para os guerrilheiros, em 72, tal, 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 tal. Quando o exército dá um breque para, interrompe a repressão mais quase um ano e volta de outro jeito. Eles dizem isso. O retorno é de outro jeito, porque eles deram uma parada e fazem exatamente a técnica usada na guerra moderna dos filósofos franceses, aqui militares. Tem um serviço de inteligência, pega todos os apoios populares da guerrilha, mapeiam tudo e uma outra consequência dessa doutrina. Prende, tortura para arrancar a informação e uma pessoa torturada não pode sobreviver. Esse é o ensinamento dele. Você torturou, mate, porque se esse cara continuar vivo, um dia ele vem se vingar de você. Então, mate. e suma com os corpos. Essa orientação francesa personificada no povo Sarres. E documentada. Ele diz isso. Tudo que eu falo, deputado, não são conjecturas minhas. São todas as coisas que eu leio nessas entrevistas, nesse vídeo que ele dá. Pena que é em francês. mas... Mas vamos aproveitar um pouco. Projetar. Eu acho que se tortura... Desceu para copiar ou está aí? O vídeo? Tá. Eu acho que... só para te dar uma citação, eu fiquei atrás do Ossarres, porque nós não tínhamos notícias. Eu sou militante de direitos humanos, aprendi com o padre Luiz aqui, meu amigo, desde o começo dos anos 70, não é, Luiz? Eu me formo em 69, na São Francisco, e eu já entro em trabalhos populares. Vou trabalhar, encontro aí o pessoal, estou revendo aqui hoje, o famoso movimento de regularização de loteamento, regularização da terra, tal, tal, tal. Em 1970, por aí, a gente está nessa luta. Nós... Então, eu sou jurássico, eu sou um dos jurássicos de militância em direitos humanos. Nós nunca ouvimos falar do trabalho francês, da influência francesa, da escola francesa, da cultura militar francesa, a influência dela na repressão, na noite de terror que se abateu sobre a América Latina. Eu nunca ouvia. E, olha, eu participei de tantos, de várias organizações, movimento nacional, tudo, eu fui dirigente do movimento nacional de direitos humanos, nós nunca, em nenhuma assembleia nossa, nós tivemos alguma referência dessa influência francesa. Nós só dirigimos todos os nossos xingamentos e palavrões para os imperialistas ianques, para os americanos, para a CIA, influência da CIA, isso é obra da CIA, tal, tinha a CIA também no mesa, mas o francês sempre ficou escondido. E eu começo a procurar, depois de uma referência, eu virei ouvidor geral da polícia aqui, eu comecei a ouvir uns zumzums a respeito de Ossarres, mas era notícia, eu não ligo muito. Aí eu recebo de presente um livro de um amigo nosso, amigo de uma organização de direitos humanos, Boio, que teve um trabalho excepcional aqui em São Paulo, que era o clamor, e como eu fiz parte do clamor, esse amigo nosso, que é um cidadão gaúcho, brasileiro, e tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e cidadania norte-americana também, e é o Charles Harper, o Charles Harper foi secretário-geral do Conselho Mundial das igrejas, que ajudou muito e financiou muito o clamor nesse trabalho de localização de desaparecidos, localização de bebês, ajuda os presos em todo o Cone Sul, fizemos um trabalho grande aí no Cone Sul, e quem nos ajudava muito, e o nosso pombo-correio com o Conselho Mundial das Igrejas era o Charles Harper, ele escreve um livrinho em 2007, chama O Acompanhamento, ele lá acompanha a miento, ele escreve, em espanhol, e ele faz toda uma recapitulação desses trabalhos de direitos humanos na época. Veja o que ele diz, para minha surpresa, eu li isso aqui, devorei isso aqui assim que eu recebi, e eu me surpreendo, logo no começo, página 16, ele diz o seguinte, um elemento importante para o êxito da implementação dessa estratégia da doutrina de segurança nacional americana, nos países da América Latina, foi a chamada Escola das Américas, junto com outros estabelecimentos de treinamento militar, eu já falei aqui, Fort Benning, Fort Bragg, um monte de escolas aí, onde receberam toda a América, os oficiais de toda a América, de Forças Armadas e da Polícia, receberam formação técnica e ideológica. As Forças Armadas do Brasil se converteram, sem dúvida, no melhor aluno dessas escolas, e superaram, e souberam utilizar a instrução recebida para justificar as medidas repressivas aplicadas desde que tomaram o poder em 64. E mais conscientemente, a partir de 1968, aí sim, na década de 70, o Brasil se converteu no principal exportador e instrutor de técnicas de tortura como instrumento de interrogatório e de semear o medo a seus vizinhos do Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina e Bolívia. Aí ele acrescenta, porém, os Estados Unidos não foi o único professor do Brasil. O exército francês também fez a sua parte. embora a sua participação tenha sido sempre menos divulgada, ensinando as técnicas de tortura que eles mesmos haviam aperfeiçoado durante a guerra da Indochina e da sangrenta guerra da Argélia. E que os governos militares do Brasil, Argentina e Chile utilizaram como medidas de repressão contra seus próprios cidadãos. Porque toda teoria francesa ela começa no fracasso da batalha de Diebemfou, que é de junho de 1954. Depois que eles perdem essa batalha, que para eles foi uma surpresa, deputado, eu já estou falando o que eu tinha que falar, tudo bem? Não, só termina essa consideração, a gente interrompe para entrevistar a senhora que ela está parada diante do computador, aí a gente, não, está indo muito bem, maravilhoso. Só acaba essa consideração sobre o livro, aí a gente retoma. Então, eles, depois dessa batalha de Diebemfou, esses oficiais franceses, e eu cito, eu tenho a relação deles, Charles Lacherrois, eu acho que a Leneide deve estar se informando. Quando foi mesmo? 1954. Veja como é que é, 1954. Então, esses coronel Charles Lacherrois, eu vou citar os nomes, porque são todos os que vêm dar aulas nas escolas norte-americanas, e depois, aqui no Brasil, vem um deles, que é o Osarres. Tem o coronel Marcel Biger, terrorista em Argel, faz o demônio, é o cara que fazia, interessante, a primeira vez que eu ouço falar também, que eles faziam os voos da morte em Argel. Pegavam, torturavam, veja, e tem os voos e jogava, enchia o pé do cidadão de cimento, para pesar, e jogava no mar. O Osarres diz também que eles pegavam, torturavam, e sumimos com muitos corpos no deserto. Como? Enterrava no deserto, na areia do deserto. A areia não fala. Charles Lacherrois, Marcel Biger, Roger Tranquill, esse é o grande teórico, esse Roger Tranquill. É o primeiro cara que escreve um manual, um manual que chama Guerra Moderna. Ele publica isso em 1957. Já é reflexão, por que eles perderam a guerra da Indochina? E a conclusão dele, que era também a conclusão do Lacherrois, eles dizem o seguinte, a primeira coisa, o Lacherrois, que eu li, foi o livro Vermelho do Mal, para tentar entender aquela guerra, por que tinha tanto Viet Minh para tudo que é lado. Ele falou, eu li e devorei o livro Vermelho do Mal, Zetung. E o que eu aprendi nesse livro foi o seguinte, ao invés, como a gente faz na guerra tradicional, de cuidar da ofensiva, se preocupar com a ofensiva, nós devíamos nos preocupar com a retaguarda. Retaguarda. E era o que os Viet Minhs faziam. Ele falou, eles tinham informantes por todo o território. O exército francês começava a se movimentar, os Viet Minhs já ficavam sabendo, porque eles estavam por toda parte, os informantes. E aí, a conclusão do Lacherrois, a primeira coisa que uma guerra anti-subversiva tem que fazer é cortar o contato dos guerrilheiros com a população. E a gente vê essa técnica aplicada na guerrilha do Araguaia e em todo o Cone Sul. É a teoria do inimigo interno. É a teoria do inimigo eterno. Todos os cidadãos são suspeitos, são inimigos. Eles podem alimentar os nossos adversários. Então, todo mundo é suspeito. Detenha, interrogue, torture, arranque informações. Excelente. Bom, vamos lá. Então, depois que passa a entrevista da Leneide, vê se já fez a cópia do CD do Firmino, aí mesmo em francês. você pode ficar conosco até que hora. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, vamos lá. Aí, como é que a gente fala? A gente fala pelo microfone com ela? Eu falo, tá bom. Então, vamos lá. Tá bom. então, posso falar, né? Leneide, bom dia. Eu não sei se você tem imagem da gente, mas nós vamos ouvir a Leneide Duarte Plon. Aqui na mesa nós estamos em três. Eu sou o Adriano Diogo, esse aqui é o doutor Firmino Fecchio, que trabalhava com o Paulo Vanucchi no Ministério, na Secretaria Especial de Direitos Humanos e aquele também advogado, os dois são advogados, o Renan Quinalha, que é assessor da comissão. E lá na cabine, lá no estúdio, o Cuba, o Ricardo Cobaias, que também é assessor da comissão. Então, eu estou com um artigo que a senhora escreveu e eu queria, porque a senhora pudesse nos cumprimentar, fazer uma introdução e depois, em seguida, falar que a senhora conseguiu entrevistar o general Paul Serrécio antes da morte dele. Então, que a senhora ficasse à vontade e muito obrigado pela sua disposição em depor aqui na comissão estadual Rubens Paga do Estado de São Paulo. Bom dia, com a palavra a jornalista Leneide Duarte Plon. Só um minutinho. O som... Espera aí. Vamos corrigir. A gente está sem retorno da senhora. Só está com a imagem perfeita, mas nós não temos som. Será que dá para pôr o som aqui? Dá? Vai tentar. Só um minutinho, Leneide. Agradecemos que a doutora Rosa Cardoso da Comissão Nacional que pediu para que a gente procurasse a senhora. Eu poderia falar, Adriana, até... A Leneide, ela está preparando um livro também sobre o Poça-Ré, essa escola militar francesa também. Só que um outro livro que ela já está finalizado, vai sair pela Civilização Brasileira agora em abril. Ela vai vir a lançar no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo ela vai lançar aqui na Comissão da Verdade que ela está fazendo junto com a Cecília Meirelles que é um livro sobre o Frei Tito, a biografia do Frei Tito e ela tomou diversas entrevistas aqui no Brasil com os dominicanos lá na França também. Então é um livro que vai sair pela Civilização agora em abril e aí a gente vai programar melhor a data em que ela vai estar aqui já com o livro pronto para lançar para fazer o lançamento também na Comissão. Ela já tentou me falar alguma coisa. melhorou um pouquinho mas só um minutinho ele vai pôr o microfone no computador vamos ver se o retorno melhora pode testar por favor pode falar Bom eu queria agradecer antes de tudo a Comissão da Verdade de São Paulo pelo convite para falar sobre o general Polo Sarrés e queria agradecer a Rosa Cardoso que foi quem indicou o meu nome quem me colocou em contato com a comissão e para quem eu escrevi eu escrevi um texto sobre o general Polo Sarrés e sobre a participação dos militares franceses nas ditaduras latino-americanas é um fato histórico talvez pouco conhecido no Brasil e era pouco conhecido na França também até recentemente eu vou fazer um resumo cronológico dos fatos que levaram a França a rediscutir a tortura na Argélia e como eu fui levada a conhecer e a encontrar o general Polo Sarrés para o livro que eu estou preparando sobre ele fazer entrevistas e o livro resumidamente a cronologia é o seguinte em junho 20 de junho de 2000 o Le Monde o jornal Le Monde fez uma entrevista na primeira página que foi um caiu como uma bomba na sociedade francesa era uma ex-torturada da guerra da Argélia uma senhora já idosa chamada Louisette Iglarissa essa senhora contava nessa entrevista do ano 2000 que ela foi torturada seguidamente diariamente e foi estuprada às vezes duas ou três vezes por dia por soldados franceses que entravam na cela dela e a estupravam em grupo ela contou em detalhes é uma entrevista chocante ao mesmo tempo horrível a história terrível essa história foi tão teve um uma repercussão tão enorme que bom aí o Le Monde fez foi procurar as personalidades dos militares franceses que ainda eram vivos e que tinham atuado na Argélia fez uma entrevista com o general Massu que era o general que comandou o que a gente pode chamar hoje de terror na Argélia torturas execuções sumárias esquadrão da morte mas ele na realidade estava coordenando a ação francesa os militares franceses o exército franceses na Argélia numa ação que os franceses chamavam de pacificação ou de os acontecimentos da Argélia na época a Argélia era um território francês na época a Argélia era um território francês então a Argélia não poderia declarar guerra a França poderia declarar guerra à Argélia porque a Argélia era a França era a continuação do território francês então eles chamavam de os acontecimentos da Argélia a pacificação da Argélia e lá eles teriam destruído completamente aniquilar completamente a Frente de Libertação Nacional FLN e para isso eles dizem os militares franceses que eles receberam mandato dos civis que governavam a França que por acaso na época eram os socialistas para erradicar a resistência à Argélia então o general Marti foi entrevistado no ano 2001 no Le Monde e ele declarou que se arrependia de terem usado a força e a tortura na Argélia ele já estava muito idoso assumiu e se declarou arrependido isso foi em junho em novembro de 2000 o general Osarres reaparece na história francesa depois de longos anos de silêncio e de ostracismo ele reaparece porque ele que comandava essa grande repreensão na Argélia subordinado do general Massifo o general Paulo Osarres era na época um coronel que era encarregado da manutenção da ordem ele ficou encarregado da batalha de Argélia o que se chama batalha de Argélia foi o grande enfrentamento de forças entre o FLN a frente de libertação nacional e os S-Francis no caso os paraquedistas franceses o general Osarres dá uma entrevista ao Le Monde em 2000 novembro depois da entrevista do general Massifo e depois da entrevista da torturada e ele assume que eles torturaram na Argélia diz que não tem nem arrependimento nem remorsos e que eles fariam isso de novo porque era necessário foi necessário e ele acredita que a tortura pode ser necessária quer dizer ele era uma pessoa que assumiu totalmente e foi o primeiro militar francês que contou em detalhes isso posteriormente no livro que ele escreve no ano seguinte em 2001 quer dizer no ano seguinte a sua entrevista no Le Monde entrevista do general Massifo o general Osarres escreve um livro chamado Serviço Especiou Serviços Especiais 1955 1957 é o período da batalha de Argel e da grande repressão que eles exerceram na Argélia matando executando fazendo execuções sumárias torturando os líderes da frente de libertação nacional bom esse livro nesse livro ele assume conta em detalhes os casos de execuções sumárias que ele praticou inclusive ele no Le Monde na entrevista assume que ele matou sumariamente 24 membros da resistência argelina e que eles tinham ordem de aniquilar totalmente essa resistência e que a tortura era necessária bom ele assumiu isso em 2002 quer dizer no ano seguinte bom o general Osarres foi processado por três instituições associações de defesa de direitos humanos entre elas a liga de direitos humanos ele foi processado acusado de crimes contra a humanidade e apologia de crimes de guerra bom o fim do processo dele que durou mais de um ano durou muito tempo o fim do processo dele foi um uma libertação e nenhuma sanção porque o tribunal os juízes consideraram que ele estava anistiado pelas leis de anistia francesas que houve uma lei em 62 logo no fim da guerra quando o devolho da independência à argélia os tratados de Vivian e houve anistia em 68 que anistiou todos os generais rebeldes tentaram se rebelar inclusive fazer atentados contra o degolho pelo fato dele ter dado a independência à argélia as leis de anistia francesas francesas protegeram o general Osarres que saiu sem nenhuma sanção mas o presidente Chirac que ficou chocado chocadíssimo se disse chocado com as revelações feitas sobre tortura na argélia e com a talvez a disfarçatez ou a maneira quase cínica do general Osarres que assumia tudo e que não se não lamentava nada nem tinha remorso e nem lamentava ele a única coisa que o Chirac pôde fazer contra ele como sanção foi retirar dele a legião de honra então ele foi o general Osarres foi destituído da grande honra que é a legião d'honneur ele não pode mais usá-la em 2002 isso foi em 2001 o processo dele e o livro dele que chocou que passou meses e meses a igreja francesa acompanhando e discutindo a guerra da argélia e a tortura na argélia em 2002 a França acordou no mês de maio chocada abril de 21 de abril de 2002 chocada com o fato de Lionel de Jostan que era o candidato socialista à presidência da república não ter ido para o segundo turno no segundo turno ter ficado Jacques Chirac e Jean-Marie Leopén Jean-Marie Leopén é um líder de extrema direita que todos conhecem que fundou um partido chamado Fundo Nacional a Frente Nacional que é um partido de extrema direita nazi-fascista é um partido realmente execrável e a França inteira se uniu para votar no Chirac não ter hipótese do Jean-Marie Leopén ser eleito mas o Leomond justamente nessa campanha de todos contra Leopén para eleger um republicano meio direita até todas as pessoas de esquerda votaram no Chirac no segundo turno o Leomond fez uma grande matéria mostrando com desemboimentos de pessoas que participaram que foram torturadas ou que participaram da Guerra da Argélia dizendo que Leopén era um dos soldados franceses que praticavam ativamente a tortura e praticavam a tortura a domicílio que era uma história chocante eles tem histórias em que o Leopén e os outros paquedistas e soldados franceses torturavam homens diante dos filhos e da mulher na própria casa da pessoa então são histórias tão chocantes como a nossa nossa ditadura bom obviamente a França ficou sabendo que o Leopén era um torturador ex-torturador da Argélia em 2004 isso eu estou falando na ordem cronológica para chegar até os dias de hoje em 2004 a jornalista Marie-Monique Robin uma excelente jornalista de investigação francesa escreveu um livro chamado em francês Esquadrões de la mort l'école francesa Esquadrões da morte a escola francesa no qual ela revela que os franceses criaram Esquadrões da morte na guerra da Argélia para se livrar de corpos de pessoas mortas sob tortura e também fizeram execuções sumárias e ela entrevistou militares da da França obviamente militares americanos dos Estados Unidos norte-americanos militares chilenos militares argentinos e não conseguiu entrevistar um só militar brasileiro porque a tortura do Brasil é era e é ainda um tabu e os militares brasileiros que eu saiba não assumem que eu saiba nenhum deles assumiu que torturavam que era uma política de Estado que houve torturas no livro da Marie Monique Rodin o general Paulo Sarrés revela que os militares franceses ajudaram as ditaduras latino-americanas com treinamentos dos nossos militares tanto brasileiros quanto chilenos quanto argentinos bolivianos paraguaios etc primeiro nos Estados Unidos para onde o general Ossarés foi em 1961 e 62 ao convite do presidente Kennedy para ensinar a batalha da Argélia a guerra contra revolucionária e guerra antissubriversiva como eles chamavam que o general Ossarés e os franceses tinham aprendido a lutar numa guerra moderna que foi escrito um livro pelo general Roger Tranquier chamado A Guerra Moderna que era um livro em que ele resumia uma guerra diferente das guerras para as quais os militares convencionais são treinados um inimigo externo uma declaração de guerra uma guerra feita sob a égide da convenção de nebra então nessa guerra dita moderna os franceses tinham enfrentado um inimigo no Vietnã o inimigo Vietnimin o Vietcong que era um inimigo que não vestia uniforme que estava disseminado na população civil que era extremamente móvel muito menos numeroso do que os militares franceses e que resistiam bravamente aos militares franceses treinados na França na escola militar de San Si e de Paris e resistiram e expulsaram os franceses os franceses perderam a guerra na Indochina que era a Indochina francesa que era a atual e eles não entenderam mas eles tiraram conclusões e fizeram novas teorias de guerra que é a chamada guerra moderna aí criaram o inimigo interno e a teoria a doutrina da segurança nacional que foi forjada em Washington pelos americanos ela se adaptou e ela foi ligeiramente transformada a doutrina de segurança nacional se adaptou a essa nova realidade que era guerra de guerrilha no caso pelos vietnamitas que derrotaram os franceses que saíram da Indochina e logo em seguida começa a guerra da Argélia em seguida no ano seguinte a derrota de Dien Bien Phu no Vietnã mandada pelos diáteres expulsos franceses e derrotas franceses no ano seguinte começa a guerra da Argélia no final da guerra da Argélia os franceses tinham acumulado uma experiência enorme de guerra de guerrilha de guerra do famoso e agora clássico inimigo interno o inimigo segundo a teoria francesa o inimigo que está no país não é um estranho não é uma guerra declarada nos modos tradicionais então é um inimigo uniformizado armado é o guerrilheiro e é o subversivo entre aspas bom e aí eles foram chamados os franceses foram chamados convidados pelo presidente Kennedy para ir aos Estados Unidos e o general na época era coronel ainda coronel Osarres foi enviado para dar lições sobre a batalha de Argélia como controlar as populações civis como através de serviços de informação super aperfeiçoados ter informação sobre qualquer movimento de qualquer pessoa considerada suspeita suspeitos eram os resistentes eram os pessoas de esquerda partido comunista ou partidos de esquerda então ele nos Estados Unidos ele dá aulas em 1961 de 1961 a 1963 os ensinamentos da batalha de Argélia da batalha da guerra moderna que tinham sido então codificados pelo general Roger Tranquier ele treina e ele me contou posteriormente ele treinou militares de todo o continente sul-americano inclusive brasileiros muitos brasileiros foram alunos de Ossarres de 61 a 63 chilenos argentinos uruguaios paraguaios América do Sul em geral então o Ossarres volta para a França e em 1973 ele vem para o Brasil como adido militar adido militar é talvez seja em muitos casos ainda um eufemismo para uma colaboração estreita de informações controle dos nossos exilados na França a polícia francesa controlando nossos exilados na França e o Ossarres aqui índimo do general Figueiredo muito antes dele ser presidente ele era ainda chefe do SNI e ele deu curso o general Ossarres que era ainda coronel Ossarres nessa época na década de 70 deu curso no centro de instrução de guerra na selva em Manaus era onde ele trabalhava mas sob a proteção ou sob a designação de adido militar ele era treinador de militares brasileiros e militares do Comissão em geral que a Argentina ainda não tinha vindo militar não era o que se tornou e o Chile eles colaboraram ele declarou ele confirmou que os militares brasileiros colaboraram ativamente no golpe militar chileno contou detalhes bom em 2008 o general Ossarres escreve um novo livro com um jornalista francês o livro é em forma de entrevistas chamado Jeunet Pato eu não contei tudo bom o nome do jornalista é Jean-Charles Deniot ele conta ao Jean-Charles Deniot em forma de entrevistas um livro grosso bastante espesso e denso com muitas informações ele mais ou menos confirma todo o livro da Marie-Monique Rodin o Esquadrão da Morte todas as informações são confirmadas por ele a Marie-Monique tinha entrevistado os generais chilenas argentinos que também deram muitas informações sobre tortura sobre a operação Condor etc e ele confirma ao Jean-Charles Deniot inclusive que ele deu aulas de instrução de interrogatório de instrução de guerra 3 de 75 e quando saiu esse livro dele eu procurei encontrar o general Oscar Reyes e através do autor eu pude falar com ele por telefone e propor entrevistas para futuramente fazer um livro eu achei que ele poderia aprofundar as informações que ele dá sobre o Brasil sobre a permanência dele no Brasil esses dois anos e sobre a nossa ditadura interrogatórios feitos sobre tortura edições sumárias esquadrões da morte etc ele aceitou eu marquei as entrevistas fui até a Usácia onde ele morava e passei dois dias além das das conversas telefônicas passei dois dias fazendo entrevistas com ele ele já estava idoso foi em 2008 já estava com 89 anos então ele me revelou muita coisa importante interessante e um livro espero lançar no ano que vem estou terminando ainda fazendo pesquisas no Ministério da Defesa Francês pedindo o pedindo autorização já me deram autorização de fazer pesquisas nos documentos do Ossarres mas existem alguns que são top secret são classificados como secretos e estou esperando autorização para leitura apenas não posso transcrever a íntegra dos documentos que são secretos mas eu posso ler vou poder ler mas não transcrevê-los nem fotocopiar bom estou terminando essa pesquisa para poder terminar de escrever o livro no início do ano que vem e poder publicá-lo ainda em 2014 a Folha de São Paulo quando eu fui fazer entrevistas com o General Ossarres em 2008 a Folha de São Paulo publicou uma entrevista que eu fiz com ele em página inteira uma página grande num domingo em que ele assumia contava histórias do Figueiredo falava do General Geisel e dizia que o Figueiredo era um dos diretores não dos carregados dos fundadores criadores dos responsáveis ele e Fleury o delegado Fleury eram os responsáveis pelo esquadrão da morte e ele conta inclusive detalhes de tortura que ele presenciou a própria presença do Figueiredo na tortura repete isso aí Figueiredo era chefe da CNI o general se for o Leneide está me ouvindo? não Leneide o Leneide o Leneide está me ouvindo por dia para você repetir essa parte que ele foi que ele que ele que ele foi que ele foi que ele foi que ele foi a entrevista da folha está naquela palavra aqui essa parte da folha por favor Leneide se você quiser repetir a parte A entrevista que saiu na Folha de São Paulo em 2008, que eu fiz com o general Açares, que é uma parte da longa entrevista que eu fiz com o meu livro, uma parte eu publiquei na Folha. O título da entrevista é A Tortura Se Justifica Quando Pode Evitar a Morte de Inocentes. Ele assume a necessidade da tortura e vê a tortura, mostra que ele encara a tortura de uma forma utilitarista, banalizando a tortura. De uma forma quase, eu diria, quase cínica, porque ele vê a tortura de forma utilitarista. A tortura é um crime bárbaro, é um crime contra a humanidade e ele assumiu totalmente. E ele disse, durante a minha entrevista, que o general Figueiredo participou diretamente de uma tortura que ele viu, e eu conto em detalhes no livro, que o próprio general Açares viu. Eu conto, amassando, na entrevista da Folha de São Paulo, e ele diz que o general Figueiredo e o delegado Fleury eram os responsáveis pelos esquadrões da morte no Brasil. O que é interessante notar é que o general Açares, que morreu agora, no dia 4 de dezembro deste ano, eu estava no Rio, nessa temporada atual que eu estou no Rio, trabalhando em outro livro, ele morreu sem ter revelado quem foi que matou o professor de matemática Mori Sodan, que é um caso emblemático das torturas na Argélia, que morreu, sabe-se que morreu sob tortura, exatamente como o Rubens Paiva. É um caso que foi paradigmático do caso do Rubens Paiva, porque os generais franceses, os militares franceses, torturaram até a morte esse professor de matemática, Mori Sodan, que estava defendendo a tese de doutorado dele na Sorbonne, e era professor em Argélia, mas era membro do Partido Comunista, e como membro do Partido Comunista, foi preso e torturado e morreu. Eles nunca assumiram que ele morreu sob tortura, eles nunca devolveram o corpo à família, até hoje existe uma associação, chamada Associação Mori Sodan, que procura. A gente vê que os militares brasileiros calcaram a história do desaparecimento de Rubens Paiva, no caso Mori Sodan, que se passou, obviamente, muito antes, porque foi na Guerra da Argélia. Inclusive, inventaram, os militares franceses inventaram uma história de um sequestro de Mori Sodan, que ele teria sido sequestrado pelos subversivos e, num deslocamento dele de uma prisão para outra, exatamente a mesma história que os nossos militares criaram para justificar o desaparecimento de Rubens Paiva. Então, a gente vê que os nossos militares, o general Bolsonaro, sobre a Batalha de Argélia, tanto nos Estados Unidos, quanto depois no Brasil, quando foi a doida militar. Ele treinou militares brasileiros, ele conheceu militares brasileiros que foram alunos dele, militares que depois tomaram o poder no Chile e os franceses tiveram um papel muito mais importante, muito mais relevante do que a gente, na realidade, conhece ainda no Brasil. O papel deles ainda precisa ser muito bem estudado, divulgado e descoberto, nos detalhes que ainda são pouco conhecidos. Bom, ele morreu agora, no dia 4 de dezembro. Provavelmente, ele levou para o túmulo a história real da morte do professor Mori Sodan. Porque, segundo se sabe, ele tinha um pacto de silêncio com o general Massu e ele contou isso para o jornalista Jean-Charles de Mio que ele pediu ao general Massu para quebrar o pacto de silêncio e o general Massu não permitiu. Então, essa história continua nebulosa, ninguém sabe. E a família do Mori Sodan, até hoje, espera descobrir onde está o corpo para poder enterrá-lo, para poder fazer os funerais e fazer o luto como ele, como a família merece e quer. Poder fechar esse episódio. Até hoje não se sabe como ele morreu, onde ele está, se foi enterrado, aonde foi. Nunca foi contado pelo general Sarres. É um dos segredos que ele levou para o túmulo. O general Massu se disse arrependido nessa entrevista do Le Monde em 2000. Na época, em 2000, provavelmente o general Massu ainda não tinha decidido assumir tudo. Ainda não tinha, porque depois ele assume nos livros dele. E ele foi entrevistado e disse que o general Massu deve estar gagá, por estar arrependido da tortura e do que fez. Eu acho que mais do que nós temos das entrevistas e dos relatos que ele fez, acho que já é o bastante para sabermos o que eles fizeram na Argélia e uma parte da verdade. E foi feito por alguns franceses e da teoria francesa da guerra anti-subversiva e guerra contra a revolucionária. Já sabemos alguma coisa. ...da entrevista do general Farres e da história da guerra da Argélia e da conexão de as terras via Estados Unidos e com as ditaduras relacionadas com os americanos. Sim, eu queria... Ela parou? Bom, primeiro quero agradecer, a imagem está oscilando muito aqui, nós estamos com dificuldade, mas foi importantíssimo o seu depoimento, mas a gente queria uma... Você fica no Brasil até quando? Eu fico até dia 27, no frio, 27 até 2, estarei em Paraty, descansando, e no dia 3 eu volto para Paris para continuar o trabalho do livro do Estarrete, do general. Esse livro sai quando aqui no Brasil? O livro sai quando no Brasil? Quando ele vai ser publicado no Brasil em português? Se é que vai ter em português? Sim, ele vai sair no Brasil em português, mas eu ainda não tenho data para lançá-lo. Tá bom. Eu pretendo entregar os originais até maio de junho, não faço. A entrevista que a senhora conseguiu fazer com o general em vida, ela é conteúdo do livro, a senhora não vai publicar a entrevista em separado. A entrevista é o livro. Sim, as entrevistas que eu fiz com ele, na Ausácia, na casa dele e no hotel, onde a gente tinha um lugar reservado para conversar, as entrevistas fazem parte do livro. Eu vou publicar a parte. Eu publiquei algumas informações, parte dessas entrevistas na Folha de São Paulo. Mas sem então querer quebrar o ineditismo do livro e o direito da senhora, a gente precisava saber um pouco do período dele no Brasil, quando ele vai para a Amazônia e cria, ele assessora os militares brasileiros, porque tem uma interface, né? O general Figueiredo, antes de ser presidente da República, que era um homem da comunidade de informações, tinha relações com ele. Parece que ele até, na entrevista que a senhora publicou em 2008, fala que o general Figueiredo emprestava até o seu cavalo, que era uma das coisas que ele mais prezava até acima do povo brasileiro, Cabalo Comanche, que ele emprestava para o general e as relações muito próximas do Fleury. O Dr. Firmino Fecchio, aqui que está aqui ao meu lado, ele, antes da senhora começar, ele estava falando sobre a criação ou adaptação dessa escola, que foi fundada pelos militares em 62, 63, as adaptações e ela se transformou na escola de formação a partir dos adidos militares, do que no futuro seria a Operação Condor. Então, esse período da vinda do general para o Brasil, oficialmente, pela Embaixada Francesa, o ciclo de relações que ele construiu com os militares brasileiros da comunidade, com os adidos militares, depois os alunos que ele foi recebendo de toda a América Latina, introduzindo a Escola da Tortura, é o centro da audiência de hoje. E vai ter muita repercussão. Então, eu queria pedir para a senhora falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que já está longo, está cansativo, mas se a senhora pudesse se centrar, porque aqui no Brasil nós nos acostumamos a dizer o papel da Embaixada Americana, o papel da Embaixada Americana, como os Estados Unidos mais... e a CIA, né? Agora, essa questão dos franceses é muito periférica, muito pouco sabida, então, a gente queria que a senhora pudesse aprofundar nesse período da Escola da Amazônia. E uma coisa que também não é falada, não sei se a senhora pode falar, a filha brasileira que ele tem trabalhando na Embaixada Francesa até hoje. Não sei se é do seu conhecimento, uma filha... Eu não conheço essa história da filha brasileira dele, eu nunca ouvi falar disso. que seria, estou pondo no condicional, funcionária da Embaixada Francesa, não sei se ela já aposentou, uma filha entre ele e uma brasileira, produto dessa união, e teria que... é uma coisa que a Embaixada Francesa fecha as sete chaves para não dizer que a Escola da Tortura da Argélia teve continuidade e um acolhimento do governo francês. Certo. Eu não conheço, nunca ouvi falar, estou acabando de ouvir falar pela primeira vez, a história de uma filha brasileira do general Osarres. O que eu sei é que ele teve três filhas francesas, e que as filhas romperam com ele, nenhuma delas falava mais com ele desde a publicação do primeiro livro dele, Serviço Especiou, 1955, 57, em que ele assumiu a tortura e contra execuções sumárias, elas romperam relações com ele, e elas tiraram o nome Osarres do nome delas e romperam totalmente as filhas francesas. A mulher dele, francesa, quando soube essa história, quando houve o processo dele com uma mediatização enorme em todos os jornais televisivos, da televisão francesa, mostravam, acompanhavam o processo dele, o Leomondo acompanhou de perto, porque foi através do Leomondo que a história da Guerra da Argélia e das torturas voltou, a história voltou a se cobrir, os historiadores voltaram a estudar, a falar e a descobrir mais detalhes, foi através do Leomondo, justamente, a mulher dele adoeceu e morreu em um mês, e rompeu com ele, expulsou-o de carro, quando ela leu que ele era um torturador na Argélia, ela expulsou-o de casa e morreu, teve uma doença depressiva e morreu em um mês. Depois ele casou, quando o interior dele já era casado, foi morar na Ausácia, que a segunda mulher dele era, ela está viva, ela é ausaciana. E, o que eu posso dizer é que, as filhas dele moraram com ele aqui no Brasil, a mulher francesa morou com ele, e ele tinha uma vida social que encobria o verdadeiro papel dele de instrutor em Manaus, na escola de guerra na selva, de instrução de guerra na selva em Manaus, ele tinha uma cobertura, o adido militar francês. Então, a família conviveu aqui no Brasil com o adido militar, representante oficial da França para acordos militares, etc. Tinha essa cobertura. Mas, na realidade, o general Osarres, é o que ele mesmo diz, é um homem da sombra. Ele sempre foi, ele diz, Je suis un homme de l'ombre. Un homem da sombra, extremamente ambíguo, ele não é mentiroso. Segundo o jornalista que fez o livro com ele, ele não conta mentiras, mas ele não conta toda a verdade. O que ele diz, pode ser constatado e comprovado. apenas ele não conta tudo. Ele não tem histórias que tem esse pacto de silêncio com o general Massu, para não contar e não revelar a história toda, detalhes do caso Odan. Ele era um homem dos serviços de informação. Ele sempre foi um homem dos serviços de informação e, por isso mesmo, ele tinha afinidades com o general Figueiredo, que era do serviço de informação, era o nosso correspondente ao serviço de informação francesa, para o qual o Ossarres trabalhou toda. O Ossarres foi um resistente, próximo ao de Gaulle. Ele fez a guerra durante a Segunda Guerra, ele fez a resistência do bom lado, digamos. Ele estava do lado certo, porque ele fez a resistência para combater o inimigo que era o ocupante nazista na França. Mas era um homem de direita, assumidamente antifomunista, de direita. Ele veio para cá, como antes dele vir para cá, os militares franceses, os serviços de informação francesa, digamos assim, controlavam os nossos exilados na França, em Paris, completamente em sintonia perfeita com os serviços de informação franceses. O SNI estava implantado na Embaixada Brasileira na França e ele me garantiu e me confirmou que o nosso serviço de informação trabalhávamos de mãos dadas, como ele usa a expressão, de mãos dadas com serviços de informação franceses. E controlavam cada passo dos nossos exilados, com fotografias, monitorando toda a vida dos exilados brasileiros na França. E isso ele confirmou e era uma suspeita dos brasileiros, mas não sei se já tinha havido confirmação. No caso ele confirma que realmente eles trabalhavam perfeitamente em sintonia e o general Geisel visitou Paris em visita oficial, ele era um ditador. A França, o país dos direitos humanos, recebeu o general Geisel visita oficial em 1976, em abril de 76. E o Giscard d'Estan veio ao Brasil em visita oficial em 78, preparando com o governo brasileiro já a volta dos exilados, a lei de anistia que ainda não tinha sido votada, ainda não tinha sido concluída. Então eles trabalhavam perfeitamente em sintonia, os franceses e os brasileiros. A nossa ditadura sempre teve uma cordial, um convívio muito cordial com o governo francês e com os serviços de informação franceses. E o general Sarreza aqui, ele tinha a cobertura oficial do título de adjunto militar, mas na realidade ele era um instrutor dos nossos militares e de outros militares do Comissú, que vinham a Manaus, segundo ele, fazer os cursos que ele ministrava, sobre a Batalha de Argel, sobre o controle de populações civis, sobre a guerra anti-subversiva, que já não era mais uma novidade para nós, mas ele já tinha ministrado na década de 60 no Fort Bragg dos Estados Unidos e no Fort Benning, onde ele deu aulas a pedido do Kennedy, a convite do Kennedy. porque os americanos estavam começando a sentir que a resistência dos vietnamitas do Norte, dos vietcongues, vietmins, era dificílima de ser vencida. E os franceses já tinham essa experiência de terem feito a guerra e terem perdido, mas tinham já conhecido esse inimigo que o Kennedy, que depois o Lincoln Johnson continuou a enfrentar e foi levar a experiência deles para lá. Depois treinou nessa época os militares sul-americanos. E aqui no Brasil, ele era uma atualidade importante para o militar brasileiro. Ele era amigo de todos os nossos generais e tinham... Eu tenho fotos dos arquivos que ele me cedeu, fotos dele sendo recebido, documentos que eu vou publicar no livro. Excelente. Então vamos... Vamos aguardar seu livro. Eu queria fazer a última comunicação com ela para poder me despedir. Posso falar? Eu queria dizer duas coisas para a senhora. Primeiro, como isso aqui está sendo retransmitido no Brasil todo, que a senhora deixasse a sua referência eletrônica, seus endereços para quem que pudesse, quisesse localizar a senhora, para que a senhora pudesse, que as pessoas pudessem acessá-la. Uma é de natureza mais cultural, porque, e que põe todas as dificuldades aqui no Brasil que nós temos, para chegar às informações, tem o grande clássico do cinema francês, ou italiano, não sei, que é a Batalha de Argel. Mas no ano passado foi lançada uma película aqui no Brasil que seria como se fosse a nova geração dos cineastas feitas por argelinos, que é quando a FLN está todinha na França, na clandestinidade, nas favelas e nas fábricas, e o Serviço Secreto Francês se organiza para acabar com a FLN, que teve uma repercussão muito grande lá na França. e tudo porque a gente ouviu falar do general, tinha um general ficcional, evidente, no filme, que é um dos principais... Eu queria que a senhora pudesse fazer um comentário sobre isso e dar seus... porque a direita francesa ficou muito nervosa, que voltou a esse tema, se a senhora podia falar um pouquinho sobre isso e dar seu endereço eletrônico para a gente poder ir se despedindo. Eu não entendi exatamente sobre o que o senhor quer que eu fale, sobre o general... Qual dos generais? Eu só queria saber da repercussão do filme que volta o assunto da Guerra da Argélia, qual foi na França, só porque aqui no Brasil repercutiu muito, como chegam poucas informações, e eu queria saber se tem alguma associação da história da FLN na França, o Serviço Secreto Francês, e o assunto que nós estamos falando aqui hoje. Olha, o filme que o senhor está mencionando talvez seja La Bataille d'Alger, talvez seja essa, é o do Gildo Montecorvo, Batalha de Argélia. Esse é o primeiro, é um filme que foi feito há muitos anos, é um clássico, inclusive o general Osarres me disse que ele passava esse filme do Gildo Montecorvo, da Batalha de Argélia, ele passava para os militares americanos verem, aprenderem ações da Batalha de Argélia, na qual Osarres foi um personagem, na qual ele foi um personagem chave, importante, como direto, acessor direto do general Mast, que dirigia todas as operações de guerra, as operações de pacificação, como eles chamavam, ou os acontecimentos de Argélia. Muito tempo depois do fim da Guerra da Géria, a França e os historiadores franceses, assumiram o nome de Guerra da Argélia, não se falava em Guerra da Argélia, durante a Guerra da Argélia se falava, por exemplo, em Manda da Géria, por exemplo, em Manda da Géria, não se falava em guerra, somente depois esse nome foi assumido, porque tratava-se de uma guerra, mas, como diz o general Osarres, com a França não poderia declarar uma guerra a ela mesma, porque a Argélia era a França, então, havia o eufemismo que chamam de acontecimentos da Argélia. Há muitos outros militares franceses, que participaram da Guerra da Argélia, no papel do Carrasco, torturador, como o general Osarres, como o general Bijar, que foi um torturador assumido, teve um enfermo polêmico na França, porque a direita francesa poderia homenageá-lo, obviamente, e a esquerda fronteira não admitia que esse homem fosse homenageado, porque ele era um torturador, notório e subido. Então, houve muita polêmica. A Guerra da Géria na França ainda não é um assunto totalmente superado, porque existem dificuldades de se tratar de ser um dos anos. Apesar do Le Mando ter colocado toda essa história de volta, voltou ao tema, o general Osarres é um terceiro na Argélia, tanto que, no dia da morte dele, o Le Mando, o título do Le Mando é Morte do general Osarres, vírgula, torturador na Argélia. Então, é uma pessoa que é execrada para a sociedade francesa, mas tem uma parte da sociedade francesa, como o Le Pen, que foi também um torturador, e como o partido do Le Pen, que tem de homenagem da outra regra, esses militares franceses da Anélia. Porque acho que ele defendia o universo da França, etc. E os franceses, civilizados, digamos assim, os franceses da declaração dos direitos humanos, dos direitos humanos da esquerda, lembram que a tortura é um crime inafiantado, um crime descritivo. A tortura é um crime contra uma unidade. E assumir a tortura e defender a tortura é a apologia de crimes de guerra, como a acusação que foi feita pelo general Osarres. Ele foi acusado de apologia de crimes de guerra. Ele não pôde ser coordenado infelizmente, mas pelo menos ele foi... Os franceses passaram limpo essa história. Fizeram o que eles chamam, os historiadores franceses chamam de dever de memória. Passaram limpo a história, esclarecer todos esses fatos, passaram parte da história do país. É um direito das vítimas também. Porque a família do Mori Sodan, do professor de matemática Mori Sodan, continua até hoje, como a família do ex-presidente Rubens Pizer, continua até hoje sem saber onde está o corpo dele, do Mori Sodan, como do Rubens Pizer. Então, essa história não acabou ainda. Essa história é uma história ainda que pretende ter passado limpo. Eu pude entrevistar por um livro o autor do primeiro livro, do primeiro testemunho sobre a tortura na República, que morreu este ano. Eu entrevistei-o no fim de 2011, no começo de 2011, Jonathan Maria Lergue, que escreveu um livro que foi censurado pelas autoridades francesas, porque era em plena guerra na Zé, e ele denunciava, contava a tortura dele, e teve o prefácio do Tarpa, do Jardim de Tarpa, do filósofo. O livro foi retirado pelas autoridades francesas, retirado de venda. Ele foi impresso, ia clandestinamente, impresso na Suíça, ele entrava na França clandestinamente, porque era difícil falar disso durante a Guerra da Zé. Depois o livro teve novas edições, da Livre Vento. Mas o padre Alegre foi o primeiro a falar e a demonstrar as estruturas na Zé. Eu entrevistei-o e li-o também. Muito obrigado. Só para ficar em informação, esse filme mais moderno, que seria a nova versão da resistência argelina, é o filme, que aqui no Brasil tinha o nome, Os Fora da Lei, do Buxa Red, que era um diretor da argelina... Ah, não viu? Tá bom. O seu endereço eletrônico... Os Fora da Lei... Eu sei qual é. Mas esse é um filme... Eu sei qual é. É um filme de ficção. Isso. É verdade. Não é um comentário com o... Exatamente. A senhora pode dar a sua direção eletrônica, por favor, para que as pessoas... Pois não. Pois não. O meu endereço eletrônico é... Leneide... Meu nome... L-E-E-N-E-I-D-E... Arroba... Oranjo... O-R-A-N-G-E... Ponto... F-R... Leneide... Arroba... Oranjo... O-G-E... Ponto... F-R... Muito, muito obrigado. E... Foi um enorme prazer conviver com a senhora. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Agradeço muito... Esse... Eu vou ter participado dessa discussão, porque eu acho que é um debate importantíssimo. Uma comissão da verdade... Importantíssima para a história do Brasil. E... Tudo o que eu puder fazer para ajudar a comissão da verdade... Eu estou disponível e disposta a qualquer momento... A ver a comissão do Brasil e qualquer lugar que eu esteja. E vamos fazer o lançamento do livro do Frei Tito. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Podemos encerrar. Obrigada, Leneide. Obrigada, Leneide. Obrigada. Obrigada, Leneide. Obrigada, Leneide. Vamos retomar. Vamos descansar um minutinho? Vamos... 11h01. Até 11h05, vamos suspender 4 minutos... Pra gente... Dar uma refinada... Que é muita, muita emoção. Vamos lá. 4 minutos. Vem. Não, não, não.